No vídeo de hoje vamos falar do futuro de Luma e de Mavi, o que vai acontecer com os dois nos próximos capítulos da novela. Luma vai morar em um quarto na favela e Mavi perderá seus aliados e ficará paranoico ao ver os projetos de Viola crescerem na favela. Então vamos lá! Luma vai se redimir para valer em mania de você. Após ajudar Huda a fugir, ela pedirá perdão ao Kaisara. Para provar que mudou mesmo, a nova mocinha da novela das nove vai entregar o pendrive com a gravação do que aconteceu com Molina ao pescador. Mas ela se ferrará, pois levará uma rasteira de Mércia, que terá trocado o dispositivo por um com desenhos. Luma será enxotada da cobertura do resort por Mavi. Milionária e dona da metade do condomínio de luxo, ela simplesmente vai chegar de mala e cuia na birosca onde Viola terá se instalado na comunidade. Só que ninguém vai acreditar nela por lá. A arrependida então decidirá alugar um quartinho. E é isso, moça! É um quartinho pequeno, mas tem luz elétrica, uma pia com água encanada, e tem um banheiro também, falará Rod, um personagem que ainda será escolhido o intérprete. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 2 de dezembro na novela das nove. Tá ótimo pra mim. Acho que é de um lugar assim que eu tava mesmo precisando pra começar uma vida nova, sabe? Dirá Luma. Desculpa, mas... Esse é um lugar pobre e muito simples. E por tudo que a gente conversou essa tarde, você me parece uma moça estudada, viajada. Se você estiver passando por alguma barra, quem sabe eu posso te ajudar, declarará o rapaz. Depois disso, ele revelará ser um dos irmãos de criação de Viola. Na trama, a chefe de cozinha foi adotada no primeiro capítulo e vivia com uma família circense. Mas depois da estreia da trama os irmãos dela nunca mais apareceram. Ele também contará que foi salvo por Marcel quando estava se afundando nas drogas. Nossa, você já me ajudou demais, Rod. É Rod seu nome, né? Você não sabe o quanto me ajudou. E foi muito bom ter passado a tarde na companhia de um cara tão legal, tão leve, que não me julga, me trata bem sem nem me conhecer. Me dá o número do proprietário que eu vou ficar mesmo com esse quarto, afirmará Luma. Mania de você redime Luma. E entra na fase Mavi contra todos. Mavi entrará em uma queda de braço com Mércia por causa de Volney e mania de você. Ele mandará dar um susto no hacker após descobrir o caso da mãe, que não permitirá que o filho faça mal ao amante. Depois de ser traído por Luma, o vilão perderá seus aliados e ficará paranoico. Até Iberê não será mais fiel ao milionário. Você deve ser um infiltrado daquele bando de pobres, ele dirá ao funcionário. Mavi se tornará um tirano nos próximos capítulos e verá o lado do bem crescer na novela das nove. Naum será o primeiro a se mudar para a comunidade depois de ser mantido em cárcere privado pelos capangas do filho em um casebre ao tentar ajudar Rudá. Luma será hostilizada por Viola, levará um tapão na cara, mas não mudará. Seguirá firme no propósito de ajudar o casal. A traição dela será descoberta por Mavi, que ficará furioso e a expulsará de sua casa. Obcecado em ferrar Viola. Ele vai se unir a empresários da região e conseguirá que a birosca onde a chefe de cozinha terá se instalado seja desapropriada para a construção de uma estrada. Isso vai gerar uma briga de classes na novela, prejudicando várias famílias da favela. Daniel comprará briga com Mavi e sairá em defesa dos moradores da comunidade. Eles resistirão à desapropriação dos imóveis. Em menos de duas semanas o hacker será odiado por todos, e o restaurante ficará no vermelho. Aliás, quem vai tocar a cozinha será a Du. Robson e Hugo não vão se voltar contra Mavi, mas vão viver conflitos em seus casamentos. Eles serão os exentões da trama que o autor João Emanuel Carneiro colocará em discussão. Mavi só vai se preocupar em destruir as casas dos moradores e acabar com o projeto que Viola terá iniciado por lá com o pai Marcel. Ele vai querer que Rudá seja preso, mas não fará mais nenhuma grande ação contra o rival que estará vivendo com a amada. Viola e a trupe de Marcel vão fundar a lona cultural, com aulas de circo e dança para os moradores do abrigo e outros jovens da favela. Com isso nem os bandidinhos da comunidade vão querer ajudar Mavi, que não poderá mais mandar drones para espiar nada por lá. É isso. Será uma grande reviravolta que Luma e Mavi vão sofrer. Aproveita e se inscreva no canal, e deixe seu like, para você ficar sabendo de tudo em primeira mão.